Vamos então, Zé Cavaleiro, aqui na União Europeia, com o Zé Tungaú. Eu já falei tantas vezes, e você nada de me ouvir, vão uns dias, anos e meses, e tudo que você sabe fazer é sentir, quantas canções falam de você, quantas paixões sem você não são. Não pare nunca pra eu não morrer, nem morre tão mais além do chão, deixa, e deixe em paz o meu coração chegar, o que liberta é do meu visão, deixa, deixa assim só e salva e são, Enquanto bate um dia, banha, chega de manhã, não me assanha doido, vou falar do coração, coração surdo, não tem juízo, não ouve nunca a voz da razão, que razão você sabe que é preciso, pra curar a sua luta, o coração, bandido cansado de engano, os heróis de carma, a espada na mão, esquece metas, retas e planos, E se veja no mar, escutar o céu, deixa, e deixe em paz o meu coração chegar, o que liberta é do meu visão, deixa, e deixe assim só e salva e são, Enquanto bate um dia, banha, chega de manhã, não me assanha doido, vou falar do meu coração. Eu já falei tantas vezes, e você nada de me ouvir, foram seus dias, anos e meses, e tudo que você sabe fazer é sentir, Muitas canções falam de você, muitas paixões sem você não são, não vai nunca pra eu não morrer, tem boi, tão mais além do chão, Para são surdo, não tem juízo, não ouve nunca mais a razão, e razão você sabe que é preciso, pra curar a sua luta, o coração, E se veja no mar, escutar o céu, 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 a espada na mão, esquece metas, retas e planos, E se veja no mar, escutar o céu, e instala, eself, deixa, e deixe em paz o meu coração. Chega, o que liberta é do meu visão, deixa, e deixe assim só e salva e são, Quem tanto bate um dia apanha Chega de manhã na minha saia Põe o corpo no coração Deixa, me deixei em paz Chega, o que liberta é também prisão Deixa, me deixei em salvação Quem tanto bate um dia apanha Chega de manhã na minha saia Agora sai, deixa